Nós estamos aqui solicitando ao ministro do Pró-Transporto, que é a requalificação de vias, questão de pavimentação e também, ministro, a questão de casas de moradia para as pessoas de baixa renda, que nós estamos fazendo a doação agora de praticamente mil lotes no Iguatu. Gostaria exatamente que o senhor nos desse esse apoio para a construção de casas para essas pessoas de baixa renda do nosso município. Quero dizer a vocês, Iguatu, que eu quanto o deputado Domingos Neto, dissemos agora há pouco, numa reunião que nós acabamos de encerrar, que para nós é extremamente importante atender bem os municípios do Nordeste, os estados do Nordeste e não é diferente para o Ceará. Nós temos tido quase que semanalmente com o deputado Domingos Neto uma reunião para avaliar os projetos dentro do ministério em relação à infraestrutura das cidades. Então, pode ficar tranquilo, prefeito, porque é um compromisso nosso, para que você possa dizer a verdade para a cidade, naquilo que são as responsabilidades do ministério, quando faremos, para que a cidade possa saber quando poderá contar um benefício tão importante. Ok, muito obrigado. Obrigado.